. 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 Mas também quero um guiá. Não, você é muito gordo, Mickey. Então, eu sou o mais forte. Não, não é. Ok, Mickey. Você quer ficar forte que nem os outros, Mickey? Tem que tomar essas pírolas do tanque, Mickey. Pírolas do tanque? Sim, mas os pírolas do tanque são muito ruins. São muito, muito ruins. Não, não, só fica quieto, Mickey. Toca! Ok. Agora, Mickey, você tem que tomar as pírolas do tanque para ficar mais forte, Mickey. Tá bem. Então, vamos tomar essas pírolas do tanque. Sim, eu estou mais forte. Sim, agora você tem que malhar, Mickey. Você tem que malhar, Mickey. Sim. Agora, malha com esse Mickey. Sim. Quem é essa coisa de porcaria de alguém? Não sei, mome. Mas lendo bem. Foi você, Mickey. Eu vou chamar. Chamar quem, mome? Chamar quem? A polícia, porra. E agora? E agora? O que aconteceu agora? O que agora? Aqueles dois caralhos tomaram as pírolas do tanque. Ah, vocês dois. Vocês dois tomaram as pírolas do tanque. Então, vocês vão ser pre... Astroids. Você me bateu! Então, vocês dois são os culpados por isso. Por causa que... O que você tem que fazer? Ador. Ai, eu am, mate. Não, eu não sei. Eu não sei o que você tem que fazer. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. É claro que não é. Ai, não. Eu sei, Rony. Está aí. Se inscrevem no canal do senhor Pelolo por causa que ele já malhou o suficiente e também se inscrevam no canal do Matos Miguel Lima.